E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre essa família fantástica de peixes que é a família dos loricaridi, que é a família dos cascudos, acariz, bodós, chupa pedras e tantos outros nomes populares. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos que a gente está fazendo sobre a família e a gente vai usar nesse vídeo agora vários termos que eu expliquei no vídeo anterior. Então se você ainda não assistiu, dá um pulinho lá e assista a introdução sobre a família. Vou deixar o link aqui na descrição ou no card, vai aparecer em algum lugar aqui. Então dê uma conferida lá antes desse aqui para vocês entenderem os termos que a gente vai usar. E como a gente falou também no outro vídeo, os cascudos possuem uma diversidade enorme, são mais de mil espécies e essas espécies variam muito em forma do corpo, em hábitos, em morfologia, em várias questões. E essa variedade toda ela pode ser agrupada em subfamílias. Então subfamílias são linhagens, são grupos evolutivos e essas subfamílias elas compartilham várias coisas, compartilham forma do corpo, compartilham hábitos. Então é muito interessante você aí que gosta de cascudo saber as subfamílias, pois elas vão te dar muita informação interessante. Se você tem dúvida ainda dessas hierarquias, subfamília, família, ordem, também tem outro vídeo aqui no canal que explica um pouquinho sobre a taxonomia dos peixes. Então dê uma olhadinha lá se você tiver alguma dúvida. E hoje eu vou falar com vocês sobre as subfamílias de cascudos. Hoje em dia são reconhecidas seis subfamílias. Essas três primeiras aqui, litogenine, rinelepine e deuturine, não são tão comuns em aquário, possuem poucas espécies. E na apresentação de hoje a gente vai focar nessas outras três subfamílias que são as mais comuns em aquário. Hipoptopormatine, com aproximadamente 250 espécies. Loricarine, 253 espécies. E hipostomine, 486 espécies. Então vamos ver qual é a diferença entre essas três subfamílias. Isso aqui é a hipoptopormatine, possui mais de 20 gêneros com quase 250 espécies. E aqui é o gênero tipo, gênero tipo é quando o gênero dá o nome à família. Então olha só, hipoptopoma, e por isso que a família chama hipoptopormatine. E desses mais de 20 gêneros eu escolhi apenas três para mostrar para vocês aqui. Os que são mais comuns e que todo mundo provavelmente já viu aqui são os autocínculos. A hipoptopoma está aqui e o parotocínculo. Uma das diferenças para a gente ver, diferenciar esses gêneros, é a presença ou não da nadadeira adiposa. Então olha só, parotocínculos possui nadadeira adiposa. Otocínculos e a maioria dos gêneros de hipoptopomatine não possuem nadadeira adiposa. Hipoptopoma possui uma nadadeira adiposa no juvenil e quando ele chega no adulto ela fica bem rudimentarzinha aqui, quase não dá para ver. Hipoptopoma inclusive é o gênero que atinge maior tamanho da subfamília. E essa é uma questão interessante. Essa subfamília é caracterizada pela miniaturização, ou seja, todos os representantes dessa família são anões, são miniatura. Com exceção de hipoptopoma que pode chegar a um tamanho um pouquinho maior. Mas otocínculos, parotocínculos, isonotos, curculionics, tem vários outros gêneros que eles são pequenininhos. E o que que diferencia morfologicamente essa subfamília das outras? Isso daqui ó, a cintura peitoral ela é exposta, ou seja, ela não tem pele em cima dela. Isso aí é uma característica muito comum em animais miniatura. Existe uma outra família muito interessante, são os doradides, que tem uma espécie miniatura que é o Fisopixis e também tem essa característica aí independente, né? É um ramo evolutivo independente dos loricarídeos. Então aqui um detalhamento para vocês verem, ó, essa aqui é a cintura peitoral exposta. Essa aqui é a cintura peitoral normal, entre aspas, que tem pele. Às vezes tem muitas placas também aqui, isso aqui é um hipóstomos, isso aqui é um hipoptopoma. Outra coisa interessante nessa vista, essa aqui é uma vista ventral, né, das duas espécies. Olha o olho do hipoptopoma. Por isso que é chamado de hipoptopoma, né, o olho que você consegue ver de baixo. E por que será que esse grupinho tem esses olhos? Qual é a vantagem de ter esses olhos que você pode ver por baixo também? Olha só que legal, esse é o hábito de vida de muitos dos hipoptopomatini, eles ficam associados à vegetação. Outra coisa interessante, a nadadeira pélvica deles, eles conseguem se fixar em alguma estrutura, eles agarram os gravetinhos ou as plantinhas com a cintura pélvica, muito interessante. E os olhos deles, quando são voltados para baixo também, eles conseguem ver se tem alguma coisa se aproximando daqui. Porque eles não estão necessariamente no substrato, eles estão na meia-água ali em algumas estruturas, eles precisam saber se está vindo algum predador ou não. Essa é uma associação que eu que estou fazendo aqui agora, não foi provado nada disso, mas faz sentido. Como o Dobzhansky já falou nas nossas aulas antigas, tudo na biologia faz sentido quando você pensa na evolução. E por que tem uma evolução dessa característica? A gente começa a brincar e pensar. E faz sentido, como esse animalzinho fica aqui agarrado nas plantinhas ou nos gravetos na meia-água, se ele conseguir enxergar de todos os lados, traz vantagens. Aqui mais uma foto mostrando o outro exemplar da mesma espécie. Como é que acontece, essas fotos foram todas tiradas num ambiente natural, tá gente? Isso aqui tudo, todas as fotos que eu vou mostrar hoje aqui são tiradas no rio. E vocês podem ver que ele fica aqui nesse gravetinho, às vezes muito bem camuflado. Mas nem toda espécie de hipoptopomatine vive associados à vegetação. Olha só, isso aqui é um isonótus, não tem nadadeira adiposa. E eles são encontrados em áreas de forte correnteza, olha só esses sedimentos, fazendo esses risquinhos aqui na foto, mostrando a velocidade da água. E eles ficam aqui, junto ao substrato, bastante camuflados também com areias e pedrinhas. Essa foto é para mostrar as condições que a gente tira as fotos, né? Então esse aqui é o Oliver Lucanos, um parceiro que a gente sempre faz expedições juntos, mostrando como é que a gente tira foto desses animaizinhos na natureza. E prestem atenção que nesse tronco aqui, ó, tá cheio de hipoptopomatine. Eu vou dar um zoom numa foto que eu tirei aqui. Olha só, então esse aqui é um tronco cheio de larvas de insetos também, capturando o sedimento, olha que interessante. Essas larvinhas, elas fazem essas casinhas para capturar o sedimento que vem da correnteza. E junto com elas estão vários hipoptopomatine nesse tronco. Quando a gente dá um zoom aqui, ó, você pode perceber que tem nadadeira adiposa. Então é um parotocínquos. Já estão aprendendo a identificar os gêneros. Parotocínquos, às vezes, vocês vão encontrar, entre aspas, né, na literatura, que é um gênero ainda muito confuso e provavelmente vai ser quebrado em vários gêneros. Mas chamar de parotocínquos é bastante adequado, por enquanto. E agora a gente vai falar de uma outra subfamília, que são os loricarini. Os loricarini é uma família muito diversa, né, 253 espécies e mais de 30 gêneros. Eles são caracterizados por essa forma de corpo aqui, ó. São muitas vezes chamados de acari-chicote, cascudo-chicote, porque eles têm, né, esse pedúnculo caudal bem grande. E às vezes possuem, muitas vezes possuem filamentos, né, na caudal. Então, quando você pega eles, eles ficam dando chicotada assim. Então é o acari-chicote. E essa subfamília é caracterizada por ter esse pedúnculo caudal bem longo e achatado numa vista transversal. Se você fosse fazer um corte transversal, você veria que o pedúnculo é assim, ó, é bem achatadinho. Essa aqui é uma loricária berindélia, aqui do Xingu. Essa é a mesma espécie, né, outro exemplar, mas a mesma espécie. Na natureza, vocês podem observar que essa subfamília, ela é frequentemente associada com substratos não consolidados. O que eu quero dizer com substratos não consolidados? É fundo de areia, fundo de lama, fundo com sedimentos de granulometrias variadas. E várias espécies dessa subfamília são adaptadas a viver nesses substratos não consolidados. E é muito comum você encontrar esses animais enterrados, principalmente durante o dia. Olha só. Então, ela fica enterradinha só com o olho e as narinas do lado de fora e à noite eles saem para capturar alimento. Aqui, por exemplo, é uma loricária lá da região de Bonito, né, no Rio da Prata. Também, ó, mesmo hábito, ela fica associada à areia. E existem também representantes que vivem em substrato rochoso. Essa aqui é uma espátula loricária. Também, ó, muita correnteza aqui. E existem alguns representantes que vivem associados à vegetação. Por exemplo, aqui, ó, farloelas, né, muito famosas em aquário também. Parece um gravetinho, né, então elas são adaptadas a ficar... Elas parecem até o hábito de vida dos hipoptopomatini, mas elas são loricari, olha só o tamanho do pedunco, né. Então, olha só que bonitinho. Elas ficam aqui associadas quase sempre a gravetos ou a folhas de plantas submersas. Os loricari são peixes fantásticos também, é uma subfamília muito interessante. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas características de comportamento dessa subfamília no próximo vídeo. E agora a gente vai falar um pouquinho de hipostomine. Hipostomine é a subfamília com mais representantes. Olha só, 486 espécies, mais de 40 gêneros. O nome da subfamília é por causa do gênero hipóstomos. Então, hipostomine. E essa subfamília tem uma característica muito interessante, que é exagerada em algumas espécies, como no caso dessa aqui, que são os odontódeos eversíveis. Ou seja, os odontódeos que ficam aqui na região do apérculo, eles podem ser evertidos, principalmente para defesa e para brigas, né. Neste caso aqui, olha só, é uma extrema adaptação a esse comportamento. Os odontódeos ficam guardados nesse sulco aqui, olha só que interessante. Então, quando o peixe está tranquilo, os odontódeos estão guardados, é quando ele fica nervoso, esses odontódeos saem, parecem garras de gato, né. E alguns pescadores chamam isso aqui de acari unha, justamente por causa disso, parece uma unha de gato, né. Essa foto aqui a gente está mostrando, quando você pega esse acari, ele everte esses odontódeos. No caso, esse gênero é caracterizado por ter esses três odontódeos fortes, que são os hopliancistros. E olha só, tem uma outra placa no focinho de odontódeos que também se entumece para formar uma pinça aqui, né. Isso aqui é quase um alicate. E essa característica aqui, ela é bastante agressiva, né. Quando você pega um peixinho desse na mão, ele fura o seu dedo mesmo e pode chegar a dar um machucado até sério. É um mecanismo de defesa muito interessante, defesa e briga por território. Mas na maioria dos hipostomines, esses odontódeos não são tão grandes assim, mas podem ser grandes. E existem vários níveis de eversão também. Hipóstomos, por exemplo, não tem uma capacidade tão grande de everter os odontódeos, mas everte um pouquinho, né. E essa subfamília é bastante conhecida pelos aquaristas. Tem muitos gêneros, muitas formas, muitas cores e muitos hábitos, né. Tanto de comportamento quanto hábitos alimentares. Então aqui eu coloquei apenas alguns dos peixinhos que a gente encontra. Isso aqui é só do rio Xingu, só para vocês terem uma noção. Tem muitas espécies, 486 espécies. E como vocês viram, tem muitas variedades, né. Tem muitas espécies de cascudo, mais de mil. E várias outras sendo descritas. E qualquer um fica maluco, né. Como é que a gente consegue saber identificar tantas espécies assim? Você aí que é um curioso, que gosta dos cascudos, que tem eles nos seus aquários. Como é que você vai saber o nome dessas espécies? Existem formas de fazer isso, né. A gente vai utilizar vários dos termos anatômicos, várias das características que a gente está vendo nesses vídeos. Para começar a identificar os gêneros, as espécies, né. Os grandes grupos dentro da família. Para auxiliar vocês aí a identificar os cascudos. Só que esse aí vai ser o tema para o nosso próximo vídeo. Mas antes disso, eu quero que você escreva aí no comentário. Qual é a subfamília do cascudo que você tem aí na sua casa? Ou que você já teve, ou que você quer ter. Então vamos começar a tentar descobrir quais são as subfamílias que vocês já conhecem, que vocês têm. Para saber os hábitos, né. Como vocês viram, cada subfamília tem os seus hábitos diferentes. E ao conhecer as subfamílias dos seus cascudos, vocês vão conseguir ter informações mais interessantes. Você vai conseguir colocar junto aí na sua atividade, no seu aquarismo, no seu hobby. Informações científicas, de comportamento, né. De vários hábitos interessantes. Então essa é a parte bem legal do aquarismo, que é propiciar toda essa janela do conhecimento, né. Então eu quero que vocês usem isso para aprender mais sobre os peixes de vocês. Mesmo para quem não é aquarista, para quem só é um curioso sobre os peixes, é muito interessante ver isso, né. Então escreve aí no comentário para a gente qual que é a subfamília que você tem aí de cascudo. Ou quais subfamílias, né. Se você tiver várias. Porque eu quero saber direitinho aí os peixinhos que vocês têm. E por enquanto é isso aí pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto